E vamos para o ponto mais difícil? Podemos falar? Vamos falar. Porque até a verdade, quando a gente passa por um momento ruim... Sim, tem que ser dita, né? Tem que ser dita. E a verdade tem que estar presente. E acho que é isso que o público gosta de vocês. Com certeza, claro. Vamos lá. Em Jaguariúna, eu estive lá presente. Foi, acho que duas ou três semanas depois da morte da Marília. Três semanas, mais ou menos. E vocês me mostraram um vídeo. Que foi feito logo depois de uma pane no avião em que vocês estavam. Eu fiquei muito assustado com aquele vídeo. Que vocês gravaram, né? Acho que é assim que o avião tinha pousado. Sim, antes de pousar, uns 10 minutos. Só que foi um período muito longo, de uma turbulência muito intensa. De quase 40 minutos, até eles conseguirem pousar. E dentro do avião, estourando tudo, caindo tudo. É, estourou latinhos, né? É, teve uma despressurização no avião. Porque assim, o avião... O foda, Léo, é que você quer economizar. Sabe? Então, às vezes, a gente voltando de padrinha, fala assim, cara, vamos atrás de uma aeronave mais em conta, baixar custo, né? Tudo isso porque a gente, assim, é muito coração, como eu estava te falando. E a nossa equipe inteira, a gente precisa se programar para aguentar seis meses, se acontecer alguma coisa, mas não dois anos. Como foi? E a gente segurou, pagando a nossa equipe, pagando a nossa equipe, o caixa vermelho. O que a gente tinha de bem? A gente tinha o avião. Falei, vamos vender o avião e acertar com todos os nossos funcionários. Nós vendemos o nosso avião. E logo em seguida voltou os shows. E aí depois, um tempo, aí voltou os shows, só que a gente não tinha avião. Aí começando, tal, a gente trabalhando no vermelho e tal, eu falei, ó, então vamos alocar um avião mais barato, mais em conta. Mas a escolha era nossa. Porque davam-se, né, o nosso produtor dava um leque aeronave, mas ia no mais barato. Ah, é? É. E a gente vai no mais barato, por quê? Pô, a gente tá no vermelho, a gente tá precisando, né? Tá voltando. Tá voltando, enfim. Aí pegamos um avião, pra traduzir, um avião... O radar tava quebrado. E o avião sem radar meteorológico. Um radar quebrado. Oito dias, oito dias, antes de acontecer o acidente da Marília. O que aconteceu? Nós decolamos de Cuiabá pra vir pra cá, um voo de duas horas e vinte, demorou três horas e meia, praticamente. E os caras entram e feiam a gente no meio de um CB. O que que é isso? O CB é um tempo ruim, é uma tempestade. Quando você tem o... Como é que chama? O radar. O radar meteorológico. O radar meteorológico, né? Ele identifica e o piloto se desvia. Aí ele se foge. Ah, saquei. E o cara entrou com a gente no meio. Pra você ter uma ideia, você imagina, você tá num carro e o piloto começa a chorar. Num avião, o piloto começa a chorar. Eles choraram? Os caras choraram, ficaram brancos, começaram a chorar. E aí, de repente, começa assim, batendo as coisas, tudo batendo em cima e tal. De repente, começou a entrar um vento. Aí fez... Aí todas as... Sacos de... Batatinha que tinha lá dentro, lata de coca, começou a estourar tudo. Pau, 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 pau. Despressalizar. Despressalizar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cristiano, tá. Eu travei assim. Falei, não vou morrer, cara. Vou morrer, vou morrer. Travei, travei. Aí até gravei um vídeo. Mandei só pro vante. Ela falou, acabou. Eu não quero mais fazer show e tal, tal. Aí ficamos uma semana sem andar de avião. Cancelamos alguns shows e fomos fazer só os shows perto que dava pra fazer. Dava pra ir de ônibus. De ônibus. Eu só vou de ônibus.